Bom galera, Cacau, Balomar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Rocket League Galera, nesse vídeo aqui, eu vou fazer um review aí completo do novo carrinho Moody Cat, que é o carrinho do Rocket Pass Antes, galera, já deixa aqui o like, se você é novo aqui no canal, se inscreve, se é muito bem-vindo E você espera que vai ter o Rocket League lá na loja Louga Usando o código KB, vocês ganham 6% de desconto, além de ajudar aí bastante o canal Mas para quem não sabe, ontem foi lançado o Rocket Pass 4 E o carro desse passe é o Moody Cat Tem ele em 3 versões, a primeira, que é a primeira versão da Tier 1 Que é essa versãozinha aqui dele Tem ele na versão G1, que você libera na Tier 25 Que ele já ganha alguns acessórios a mais, fica um pouquinho mais bonito E tem ele na última versão, que é a GXT, que você libera na Tier 70 Que ele já fica bonitão, parecendo realmente um carro de rally Nesse caso, galera, a gente vai fazer aqui o review da primeira versão desse carro É, porque eu ainda não liberei nem a versão do G1, nem a versão do GXT Mas quando eu liberar eu vou trazer aqui para o canal Mas já dá aqui para fazer um review desse carro Eu já joguei aqui um pouquinho com ele E também eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários a respeito dele É, mas, bom, falando um pouquinho aqui da sua hitbox, galera É a hitbox do Octane Se você comparar aqui, você pode até perceber É, uma... Tipo, o seu tamanho é basicamente o mesmo do Octane É, algumas pessoas falaram que esse carro aqui parece até um Takumi 2.0 É, pelo seu estilo, pelo seu jeito Pelo menos essa primeira e a segunda versão do carro Realmente está parecido bastante E a versão GXT parece até outro carro Até porque eu gostei mais da versão GXT do que essa primeira versão do carro Porque, tipo, está muito simples Não tem nada essa versão E olha essa parte de trás, está muito feio, cara Já na GXT fica bonitão Realmente parece um carro de rally Porque a temática desse passe é de corrida, de rally E o carro tem essa pegada Então, bom, eu vou mostrar agora aqui os decalques para vocês Vamos começar aqui pelos decalques Que já vem com esse carro Nesse caso, temos primeiro aqui Que ele é bem simples Só que eu achei bonitinho Eu gosto de decalques assim Ó, vocês podem ver como é Legal Temos o outro aqui Que é bem simples também Eu gostei bastante Tipo, ele tem essa faixa aqui em cima Depois aqui no canto esquerdo É, tem uma coisa aqui que é um raio Uma espécie de um raio Bonitinho Uma listra dessa aqui em cima também E aqui atrás tem um degradê O que eu não gostei muito, né Dessa parte aqui É, aí também temos esse outro Que é bem simples Até parece muito com esse decalque aqui Só muda que é a parte de cima aqui Tipo, pinta todo o capô dele E tem uma listra enorme no teto do carro E aqui atrás E o último decalque é esse daqui Que são várias bolinhas Eu já não gostei tanto desse decalque Achei bem esquisito E tem um decalque desse carro Que você libera lá no No Rock's Pass Acho lá para a categoria 30 e pouco Que é o decalque de listra Que tem todos esses carros Tinha que ter esse, né Mas, bom Mostrando agora aqui os decalques universais Temos esse daqui de aranha De teia de aranha O Booyah Como fica nele O de Natal O Fireworks Que foi do último passe Só Temos o Future Shock Que foi do passe 2 O de Torta Do passe 1 O Mainliner O Mainliner Fica bonito, né Entendeu? Aí temos o de nuvem Do primeiro passe Esse daqui do último passe Também Do passe 3 Temos o Ploison Que legal O Shield Clite Que foi do último passe Também O de Natal É Do último ano Que teve Streak Wave Fica bonitão nele Também Temos esse daqui Esse outro O de Halloween E esse daqui do passe 2 Nossa O jogo travou Aí Destravou Que bizarro isso Beleza, né Rocket League Olha como fica Bem bizarro Aí temos também aqui A Heat Wave Que eu não gostei muito Nesse carro Ficou meio estranho E o Tora Eu não tenho As outras BMs Então Desculpa Eu não consigo mostrar Mas Passando aqui Para a questão Do tipo de pintura Vocês podem ver aqui Das cores Azul Do time azul Como fica Roxo Aí time laranja Amarelo Laranja Vermelho Rosa E as cores Segundárias Aí o tipo de pintura Aqui Que vocês também Podem estar aplicando No carro de vocês Olha o glitter Que bizarro Beleza Aí passando aqui Para as rodas Galera Vocês podem equipar Qualquer roda Nesse carro Qualquer uma Porque o carro Não é licenciado Nem nada A mesma coisa Aqui na questão Do Bush Vocês podem aqui Colocar qualquer Bush Chapeuzinho também Não tem nenhuma Diferença Em questão de Customização Nele Antenas A mesma coisa E o rastro Aqui também Galera É No caso Novamente aqui Vocês podem equipar Qualquer um Que vocês quiserem É Só a questão aqui Do Bush Galera Ele sai apenas Por um buraco Por dois E essa aqui É a parte de trás Do carro Até o ponto que eu sei Não tem nenhuma animação De quando ele atingir A velocidade máxima Como vocês podem ver É totalmente padrão Isso E agora O som de motor Aí para vocês Escutarem dele Esse aí é o som De motor Galera Mas bom Bora ir para o treino Agora que eu vou Vou falar um pouquinho Do que eu achei Desse carro E em seguida Vou colocar uma partidinha Para vocês assistirem Bora lá Bom galera Falando um pouquinho Desse carro Do que eu achei Eu joguei algumas partidas Com ele E bom Eu sinceramente Cara Não curti muito Sério mesmo Eu não curti Pelo menos Essa versão Porque essa versão A impressão que me dá É que o carro É muito pequeno Você não tem A impressão que você tem Quando você está jogando Com o Octane Ou até mesmo com o Fenec Que foi um dos carros Com hitbox do Octane Que eu gostei bastante E bom Esse carro aqui Parece que eu estou jogando Com um breakout da vida Ou até mesmo Com um Takumi Como algumas pessoas Mesmo tinham comparado O carro pelo menos É até que bonitinho Essa versão Eu não achei tão bonita assim Mas a versão Que eu acho bonito mesmo É a versão do GXT Que eu quero muito testar Para saber como que é Se eu vou ter a mesma impressão Que eu estou tendo Jogando com essa primeira versão Do carro Porque a impressão Que eu tenho Vendo pelo menos Ali no menuzinho Do Rocket Pass É que a versão GXT É até um pouco mais É um pouquinho maior Que essa versão aqui Sem nada Que é a primeira versão Do Mudcat Então Bom Essa foi minha impressão Pelo menos Eu senti ele um pouquinho Um carro bem pequeno mesmo É Mas Ele tem a hitbox do Octane Eu acho que Galera que pelo menos gosta De carro pequeno assim Em questão de impressão Assim de jogar Até mesmo gosta de jogar Com o Octane Vai gostar de jogar com esse carro E bom Outra coisa Se vale a pena Comprar ele É aquela coisa Como é do passe Então na minha opinião Vale super a pena Sabe Porque o passe Você Conforme você vai jogando Você vai upando Então A galera que joga bastante Vale super a pena Estar pegando E Entre esse carro Maverick O Artemis E o Guardian A minha lista De carros do passe Até o momento Em primeiro lugar Eu coloco o Maverick Ainda Em segundo lugar Eu coloco o Guardian Em terceiro lugar Eu coloco Esse carro aqui O ModCatch Claro A primeira versão dele Porque eu ainda não testei A versão de XT E em quarto lugar O Artemis Que até o momento Foi o carro que eu menos gostei É Dos carros de passe Até porque O Busch lá Era mega fininho Tipo Então Aquilo lá Me incomodava muito Mas Bom É Diga aí nos comentários O que vocês acharam Desse carro É É basicamente isso galera Eu vou deixar uma partinha Pra vocês sentirem Que eu joguei com esse carro Aqui Uma casual E Bom O interessante Nessa parte Que eu vou colocar pra vocês Que eu caí com o Arthur Do meu time E esse Arthur Ele já tinha aparecido No vídeo do Testando o Fenec Foi muita coincidência Isso Muita mesmo Mas Espero que vocês gostem Galera Muito obrigado a todos Tamo junto galera Valeu Valeu E fui É nóis Oh Oh Yeah Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.